Fala pessoal, tudo bem? A pedido aqui de um dos nossos inscritos, hoje nós vamos falar sobre corrente de transmissão. Eu vou explicar para vocês qual é a diferença de uma corrente com e sem retentor e quais são as vantagens de utilizar uma corrente com retentor na sua motocicleta. O retentor nada mais é do que esse anel de borracha, que também é conhecido como o ring. Esse anel de borracha vai entre a placa externa e a placa interna da corrente, ele fica bem aqui no meio. A função desse retentor é reter a lubrificação interna da corrente, a lubrificação desse pino aqui e também impedir que a sujeira, poeira, barro ou até mesmo a umidade da água contamine a lubrificação do pino. As vantagens de utilizar uma corrente com retentor é que é uma corrente que requer menos manutenção. Você vai precisar regular menos vezes a folga da corrente, dá para rodar milhares de quilômetros sem precisar se preocupar com a folga. Uma outra vantagem é que é uma corrente que faz bem menos barulho. Se tratando de uma CG, não vai dar tanta diferença, mas se for uma moto a partir de 250 cilindradas, uma corrente sem retentor vai fazer muito mais barulho. E por último, e não menos importante, é a durabilidade. Uma corrente com retentor dura mais que o dobro do que uma corrente convencional, mas é claro, precisa ser bem cuidado. A desvantagem da corrente com retentor é que você precisa ser um pouco mais criterioso para fazer a limpeza e a lubrificação, mas isso é um assunto com o próximo vídeo. Algumas pessoas pensam que pelo fato da corrente ter retentor vai diminuir a potência da moto. Só que não, tá pessoal? É evidente que uma corrente com retentor é um pouco menos flexível do que uma corrente sem, mas não vai dar diferença nem no consumo, velocidade final ou potência da sua moto. Pode usar aí tranquilo. Espero que eu tenha sanado a dúvida de vocês e a respeito desse assunto, mas se teve alguma coisa que eu não falei aqui que você tem dúvida, pode deixar aqui para mim nos comentários que assim que possível eu respondo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixe o seu like e se ainda não estiver inscrito, então inscreva-se aqui no nosso canal e ative as notificações. Obrigado por ter ficado até o final do vídeo e até a próxima. E até a próxima.